Quando você tem as pessoas que saem à rua e batalham pelos seus direitos, na realidade eles estão sentindo a ausência de correias de transmissão entre as suas necessidades e os processos decisórios, tanto das empreiteiras, montadoras, etc. conjunto do sistema privado, como do sistema público. O sistema privado, através do financiamento das campanhas, outra herança de 1997, ele se apropria da política e desgarra o uso dos recursos das necessidades reais da população. Eu falo 2h43min em São Paulo, em média, se você mora na cidade de Tiradentes, você levanta às 5h da manhã, volta às 9h da noite, adormece no sofá, daqui a pouco são 4h30min de novo, tem que levantar. Você quer ter vida de família? Você quer acompanhar a vida dos seus moleques e ver como está a educação deles? Na realidade não é só infraestrutura, na realidade é direitos humanos, é dignidade da vida. Então quando as pessoas estouram, a reação correta é justamente fazer o que fez a Dilma, o Plano Nacional de Participação, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, para que as pessoas possam se organizar e pressionar. Aí a Veja grita, meu Deus, são os sovietes. Não, são canais de transmissão das necessidades da população. O prefeito Haddad em São Paulo organiza a eleição em cada uma das 32 subprefeituras de representantes da própria comunidade. No termo do Kassab eram coronéis da PM aposentados que estavam lá. Caramba, agora você tem em cada subprefeitura dezenas de representantes da população que tem um canal para trazer para dentro da prefeitura, digamos, a pressão para que o dinheiro pare de ir segundo as necessidades das montadoras ou das empreiteiras ou dos especuladores imobiliários e comece a ser efetivamente utilizado para as necessidades da população. Da minha experiência, eu trabalhei em dezenas de países. Se a população não se organiza para defender o céu, os seus interesses, esquece. Não existe Papai Noel que vai resolver as coisas para a gente. Então, as políticas participativas, a democratização da sociedade, a redução da desigualdade, a batalha pelo ambiental, o controle dos sistemas financeiros que estão desviando os recursos, tudo isso faz parte de um pacote coerente que esse governo está levando à frente. Obrigado. 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 Obrigado.